É agora. Agora vai. Foi? Foi. Foi. Foi? Fala pessoal, beleza? Antes de começarmos este vídeo, um aviso. Nós, os guerreiros, estamos pensando em começar um Game Club. Gostaríamos de contar com a sua ajuda num questionário. É bem rapidinho. Este questionário vai nos dar uma ideia de quais jogos e quais modalidades o clube vai oferecer. A princípio, a ideia é começar com servidores de Ark e de CSGO, além de salas exclusivas no TS. No questionário, vocês também vão encontrar um campo para sugestões de outros jogos que o clube poderia oferecer. Acesse o questionário na descrição deste vídeo. Esperamos contar com sua ajuda. E agora, fiquem com o vídeo. E aí, galera? Beleza? Meu nome é Mestre. E que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltando, galera, com... Kiki Craft. Não quis falar Gomes, não, né? Cadê? Cadê? Gomes! Galera, hoje nós estamos começando aqui num lugar completamente diferente, no meio do oceano. Porque eu explorando aqui, galera, um pouquinho, eu achei esses dois navios. Galera, o Gomes achou esses navios aqui, ó. Navios piratas e que tinha esse bicho aqui, cadê? Deixa eu ver. Eu peguei um aqui, Gomes, ó. É? Eu vi que tem, eu peguei tudo. Aqui, cadê? Olha lá, ó. Tchuk! Ai, ai, pega de volta! Não, ele me derruba. Mas tinha esse pirata, galera, um esqueleto pirata aqui. Tava cheio, né, Gomes? E tinha muito ouro aqui, nesse navio. Não é mesmo, Gomes? Tá, aham. E, galera, eu não sei que mod que adiciona esse navio. Não consegui descobrir. Cai. Quase. E o Gomes tá aqui brincando com a nossa mineradora, né? Mas, galera, a seguinte, seguinte. Gomes, o que que pega pro vídeo de hoje? No último vídeo nós fizemos a mineradora. E no vídeo de hoje? Vamos fazer... Como é que é, não? É aquela pedra de diamante. Galera, hoje nós começamos um novo projeto. Que é o projeto... A gente vai continuar mexendo, Gomes, com o Actual Addiction. Pelo menos, principalmente, né, com ele. Mas hoje, galera, nós vamos fazer... Esse item aqui do Actual Addictions... Ahn... É Soul Charm, não é? É, mas nós vamos... O projeto, Gomes, é o... Winds of the Bats. Então, esse é o nosso novo projeto, galera. Isso daqui, essas asinhas, essas asas de morcego, fazem a gente voar igual no Criativo, Gomes. É igual o Angel Ring lá do Extra Utility, sabe? É isso. Pois é. Não sabia. E pra fazer esse item, Gomes, nós precisamos de asas de morcego, blocos de diamantini empoderada, São blocos de diamante lá, naquele ritual lá, né, esquisito. E precisamos, galera, do Ender Star. Aqui é que o bicho pega, Gomes. É, Ender Star é que... Porque Ender Star precisa de uma Nether Star e precisa de bafo do dragão. Então, galera, o que significa isso? Que nós vamos ter... Por isso que eu falei que é um projeto, Gomes, porque são vários episódios isso aqui, né? É. Nós precisamos, galera, fazer farm de morcego pra eu conseguir pegar essa asinha, né? Precisamos fazer farm de Wither Skeleton e farm de Wither Boss. E depois precisamos ressuscitar o dragão e matar o dragão. Duas vezes ainda. Duas vezes? Não, duas vezes não, mentira. Dá pra pegar vários gatos, né? Ah, tá vendo? Viajei aqui. Beleza? Então, galera, nós vamos lá pra base, tá? Pra nossa base. E começar a preparar algumas coisas. Beleza? Beleza, galera. Voltando aqui. Eu vou falar um pouco mais baixo, galera, porque tá bem de madrugada. Galera, aqui ó, só pra atualizar vocês, agora nós temos o cachorro galego. O Gomes tem, né? O cachorro do Gomes. Ai, ai. Ah, pessoal, eu esqueci até de falar, olha o que eu achei no navio pirata. Achei um chapéu de pirata, que mais parece um chapéu daqueles russos que dançam. Sabe, Gomes? Não dá pra fazer o vibe. Só falta saia. Que dança agachada e joga as pernas pra frente. Mas então, galera, bom, o que nós fizemos aqui? Sem enrolação, Gomes, vamos lá. Galera, nós ficamos, nós fizemos muita coisa. Primeiro a gente deu uma ajeitada nesse prédio, né? Ainda vai melhorar, né, Gomes? Mas nós demos uma ajeitada. A ideia é que ele fique assim, galera. Igual do ladical, tá vendo? Assim? Mas, enfim. E nós mudamos todo o sistema aqui, pessoal. Então, agora, todos os mobs vão cair aqui, certo? E vão... Nós fizemos uma espada ali de... De... Maniulim, né? Que vai matar os mobs aqui, né, Gomes? É isso aí. Isso aí. E aí, galera, quando a espada gastar, a gente fez um esqueminha aqui, ó. Que a gente bota aqui, a espada vem pra cá. A gente vem, conserta ela. Nossa. Ih, o Gomes caiu. É, não posso voar no server. Não. Ele não pode. Aqui tem anti-cheat, Gomes. E aí, galera, terminou, consertou, colocou aqui. Só levantar a alavanca e a espada volta pra lá. Isso aqui, pessoal, só pra mostrar pra vocês, ó. É que o... Aquele pedestal, ele aceita o conduíte. Certo? Então, ó. Aqui, o que eu fiz? No pedestal, eu coloquei in e out, né? E pra extrair, precisa do sinal de redstone. E aqui, do lado de cá, ó. In e out também. E pra extrair, é sem sinal de redstone. Então, ele fica... Dá pra ir de um lado pro outro, entendeu, Gomes? Simples, não? Simples, não? Simples, não? Outra coisa aqui, pessoal, que nós fizemos, foi usar aquele bloco ali, ó. Ele é o X... Experience Solidifier. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele não pode cavar muito, galera, porque os blazes estão caindo aqui, ó. Mas é o Experience Solidifier, galera. É um bloco do Actual Addiction que você consegue armazenar. Experiência, ele transforma nessa experiência aqui, ó. Que é a experiência solidificada, né? É, os cubins. Os cubins de experiência. E esse bloco, galera, ele coleta XP do local, sabe, Gomes? É, não sei se alguém já tinha visto, mas... A gente ficou um tempão aqui no servidor, sem saber se tinha algum bloco que fazia isso, né? Tem esse bloco ali, ó. Ele coleta a XP. Beleza? E aqui é só um sistema pra jogar algumas coisas fora aqui e tal, né? E tá dropando muito armadura, galera. Nossa senhora. A armadura. É. E aqui... Nosso problema agora é... Arranjar a maneira de só escolher armaduras. De encantamento. E aqui, galera, é o seguinte. Eu botei pra jogar fora, depois tem que colocar o peitoral de ferro aqui. Mas eu botei pra jogar fora todas as armaduras que não têm encantamento. Porque eu descobri, Gomes... Que... Oi, o que é que descobriste? O Actuale Addiction tem uma forma de tirar encantamento dos itens. Actuale Addiction. Que é uma lente. Oh, esse é bom. É. Na verdade, o Caio que perguntou o que essa lente fazia, aí eu fui pesquisar. Né? E aí eu descobri que ela tira. Cadê? Aqui, ó. Lens of Desenchantment. É o último item do Actuale Addiction, sabe? Ah, agora eu tô ouvindo. E ela desencanta os itens. Você dropa ela com um livro. Como eu tava dizendo, essa lente aqui, você coloca lá naquela... Naquela maquininha lá, Gomes, que eu esqueci o nome agora. Aquela lá, ó. Aquela lá. E... Essa é aquela lá. É, é porque eu mostrei pro pessoal aqui. E aí você dropa, Gomes, o item encantado com o livro. E ela dispara o laser e passa o encantamento pro livro, entendeu? E eu acho que ela faz o contrário também. Se você dropar o livro encantado com uma armadura, ela passa o encantamento com a armadura. Eu acho. Mas aí depois a gente testa. Mas, Gomes, chega de enrolação que hoje você tá muito enrolado, velho. É. Galera, bora aqui no Tinkers. Vamos fazer. Eu já deixei no jeito aqui, só pra mostrar pra vocês como é que vai ser a espada que a gente vai fazer pra arrancar as cabeças lá do... Dos Wither Skeleton, beleza? A gente... Eu fiz uns testes, pessoal. E a melhor configuração que eu achei foi essa aqui, ó. O cabo de cobalto, um outro de papel pra ganhar um modifier, né? A lâmina de maniuling e a plaquinha de maniuling. Galera, ele vai ter uma durabilidade boa, um ataque bom e vai ter ainda um bônus de velocidade. Não é mesmo, Gomes? É isso aí. Agora nós vamos pegar aqui, galera. E pegar Ender Pearl 4. E vamos pegar Obsidian 4 também. Gomes, você tá meio desanimado? O que foi? O estágio é muito puxado? Não tava aqui à procura de uma coisa. E aqui, galera, ó. Cada vez que você dá um modifier desse, ele aumenta aqui e aumenta 10% de chance. Tá? Então ele tá aqui em Behead em 4. Então ele aumenta em 40% a chance de dropar. A espada já vem com 20, né? Então ela vai ficar aqui no final das contas, ó. Com Behead em 6, Gomes. Pô, isso é bom. É, 60% de chance de dropar a cabeça dos Wither. Beleza, galera. Não consegue expor, sabe? A 100%. Aqui tem aquele mod lá que parece o Iguana, né? Aí consegue. Deixa eu ver. O Wither tá aqui no primeiro andar, né? Aqui, pessoal, ó. A trap de Wither que nós fizemos, tá? O spawn do Ender I.O. Tá? Eu nem quis mostrar porque isso aí, galera, tá igualzinho antes, tá? Então eles vão spawnar. Ali tá um negócio pra ser energia, né? E eles vão spawnar e a espada vai matá-los. Beleza? Agora tem que ligar lá, né? Vamos ligar aqui, ó. Wither Skeleton. Tchuk. Liga. Tchuk. Aí. Ligado. Olha lá, galera. Ó. Já tá. Eu esqueci, Gomes. Foi de colocar uma saída do... Do... Do vacuum hopper pra cá, sabe? Mas aqui tem como olhar aqui por baixo, galera, ó. Olha, já tem duas cabeças, Gomes. Nossa. Aham. Aí sim. É. Ó, quatro cabeças. Já dá pra montar o Wither. E aqui, galera, é o seguinte. Vamos deixar... Cortando bastante cabeça aí. E aqui, ó. É a farm, pessoal, de... Morcego, beleza? Essa aqui eu lembrei de colocar o baúzinho aqui fora. Mesmo esquema, pessoal. Tem uma espada ali que vai matar os bichos. E um spawn do Indrael. Você tá aí embaixo, Gomes? Liga a farm de morcego aí pra mim. Hum, beleza. Olha lá, galera. E aí, os mocegos vão spawnando e vai matando ali, né? E vamos ver se chega aqui as... As asinhas, né? Chegando nada até agora. E aqui, olha só, galera. Já tem três asinhas aqui, Gomes? De morcego? Três? Três? Ah, vai ser mais rápido do que eu pensava, cara. Deixa eu pegar um vinho desse aqui. Consertar esse aqui, né? Nossa, vai ser muito rápido aqui. Já tem nove? Isso aqui daqui a pouco ele pode desativar, galera. Porque eu acho que não tem mais nada pra fazer com o morcego. Como é que já tá aqui de cabeça? Trinta e nove cabeças, Gomes! Quarenta e quatro! Gomes, já tem quarenta e cinco cabeças. Nós hoje já podemos spawnar... Quantos? Que susto, Gomes! Que susto, Gomes! Nossa, velho! Você tava de costas, sua armadura é pretinha, cara. Eu falei, nossa, spawnou aqui fora! Que susto, velho! Nossa, meu coração parou, galera! Nossa, já vou até desligar esse aqui, Gomes. Quanto essa, quanto a dos morcegos lá. Bom, galera, seguinte. Nós vamos fazer agora uma trapzinha pra gente matar lá os... Ó, tem treze asas já, cara. A gente precisa de doze. É... Vou começar a vender essas asinhas. Pessoal, nós vamos fazer uma câmera aqui. Nós não vamos fazer farm de Wither Boss ainda não, Gomes. Vamos deixar pra depois a gente fazer em off e mostra pro pessoal, tá? É... Vamos fazer só uma câmera pra gente matar o Wither. Né? E conseguir a nossa, né? Derestar, beleza? Então, a hora que a câmera estiver pronta aqui, pessoal, a gente volta. Beleza, galera. Voltando aqui. Então, é o seguinte, pessoal. Aqui está a nossa câmera de matar o Wither. Isso aqui, galera, é Reinforce de Obsidian. É... Que ela é... Ela é Witherproof, né? Ela resiste à explosão do Wither. Abre, Vem, Gomes. Não sou fácil, não sou. É matar o Wither. É pra matar o Wither. Eu não sou Wither. Não, abre aí. E aqui, galera, ó. Seguinte. É... Isso aqui é uma... Eu sempre faço, galera, essa trapzinha pra matar o Wither mais bobo. Porque eu sou cagão, sabe, Gomes? Então... É... Deu pra perceber. Eu jogo safe. Mais safe possível. Simplesmente, galera, um conduitezinho aqui tem Stick Piston, né? Então, quando a gente aciona, ele fecha a trap. E aí, a explosão do Wither não vaza. E aqui, a gente abre e monta o Wither, pega o Looting e tal. E aqui no chão, pessoal, só é necessário porque... Esses buracos aqui, ó, Gomes. A explosão passa por ele, ó. E pode destruir o chão, entendeu? Então, bora lá? Vamos ver se isso vai funcionar? Então, galera, ó. Vem aqui, monta o Wither. É, e agora trancar tá aí dentro. Não, não faz isso, não. Pelo amor de Deus, Gomes. Eu odeio morrer no Minecraft. O que é igual. Pode ir? Foi. Ó, sai ali, galera. Fecha aqui. Afasta pra não tomar dano da explosão, né? Vamos ver se ele não vai destruir nada, hein, Gomes. Ó, foi. Cadê ele? Tá lá no cantinho de novo, ó. Vamos pegar ele com a flecha aqui. Pra cá, sou. O problema é que se ele vier pra cá não, que eu acertei ele lá, não. Tem que fazer um buraco lá no fundo, Gomes. Não tem jeito, não. É. Eu acho que o que é que a gente vai é pra aquele lado. É. Agora ele já não dá dano mais, tá vendo? Ué, e tá? Dá dano? Uhum. Aí eu falando igual a você. Tem até que esperar. E, 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 e... Pronto! Completo. Agora abre aqui, galera, ó. E pega o lootinho. E agora nós temos, Gomes, ó. Uhuuu! Nether Star. Uma Nether Star. Justamente. Então, galera, seguinte. Recapitulando. Aqui. Toalha Addiction. Pra que a gente quer Nether Star, Gomes? A gente quer Nether Star, galera, pra fazer a Bat... Bat Wings. Não, não é Bat Wings, não. Como é que a chama? É a... Aqui, ó. Essa aqui. Wings of the Bat. E, galera, a gente precisa do Ender Star. Certo? Que precisa de Nether Star. Então, galera, no próximo vídeo, nós vamos, Gomes, matar o Ender Dragon. Topa? Uhum. Aí, ó. Pra você de presente. É isso, então, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agora temos nossa farmzinha de Wither, que por enquanto está manual, Gomes. Mas vamos tentar dar um jeito de automatizar isso aí, né? Mais pra frente. Ainda tá aqui de buracada aqui atrás. Ah, é verdade. O que é atrás ainda não é humor, não, galera. Esse prédio tá igual ao cenário da Globo. Só tem a fachada. É só a frente. Mas é isso, pessoal. A frente tá bonitinha. Mas é isso, então, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas matanças de mobs. Se gostou, deixa o like e comenta aí, galera, falando por que gostou, beleza? E eu tô achando que eu tô esquecendo alguma coisa, viu, Gomes? Se não gostou, galera, escreve aí falando por que não gostou, que me ajuda demais a melhorar o canal, beleza? Beleza. Beleza. Fui. Galera, não se esqueça de passar no canal de todos os participantes aqui do GeekCraft, que a galera tá fazendo cada coisa muito louca. E o que o pessoal tá fazendo é muita novidade. Gente, não percam. E não se esqueçam de passar no canal de todos os guerreiros. Beleza? Galera, joga vários jogos e eu tenho certeza que você vai gostar. Deixa o like e clica no sininho. E fui. Adeus. O Gomes hoje tá com pressa, galera. É isso, então, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.